Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Dono do Paris Saint-Germain fala pela primeira vez de Neymar após a volta do craque ao clube depois da Copa do Mundo. Na Searic Life elogiou Neymar pela sua disposição para se recuperar da lesão durante a Copa do Mundo no Catar, e disse que o clube vai ajudar o Camisa 10 a se recuperar psicologicamente desse episódio, vai dar todo o suporte, todo o apoio. Neymar fez o máximo durante a Copa do Mundo, mais do que o máximo, ele tem um grande início de temporada e nível de clube, vem fazendo um início espetacular, espero que isso continue, ele é um grande jogador, estamos muito felizes com sua volta. Ele também disse que essa eliminação não foi fácil para o Neymar, que falou com ele após a eliminação da seleção brasileira, falou com seu pai, com os dirigentes do clube, né, para, claro, dar aquele apoio, aquele incentivo ao Neymar para ele não baixar a cabeça, seguir firme, né, que ele é um grande jogador. A Searic Life disse que vai cuidar do Neymar. É, mano, a preocupação do clube não é só como o jogador está fisicamente, como está o seu desempenho dentro de campo, né, mas também psicologicamente, que é um dos principais, se não o principal, mano, né, que isso, qualquer coisa que acontece na vida do cara pessoal, né, pode estar refletindo dentro de campo. Por isso, essa preocupação do Paris Saint-Germain, né, com o Neymar, para que ele esteja bem psicologicamente, para que os resultados venham dentro de campo.